Jair Alves é um artista que busca incomodar no melhor sentido que a arte permite. Suas obras geram reflexão e até mesmo polêmica, como a coleção que retratou ícones do cristianismo em cenas ilusitadas de nudez. Este ano, ele investiu numa intervenção urbana chamada Caminhando sobre as Águas. Essa obra foi finalizada ontem no Açude Velho e a Universidade, claro, foi dar uma olhadinha. Uma ponte de 150 metros, construída a partir de garrafas PET, madeira, arame e aço. Essa é a intervenção urbana do artista plástico Jair Alves, no maior cartão postal do Campinã Grande, o Açude Velho. Depois de dois anos de pesquisa, três meses coletando material, juntamente com algumas cooperativas e alunos da rede pública, Jair Alves montou toda essa estrutura em dois dias. Um cálculo matemático, o princípio de Arquimedes diz que uma garrafa PET, no caso, que comporta dois litros, com certeza assegura o peso de dois quilos. Então, essa estrutura aqui com 150 PET, ela notoriamente, facilmente, suporta 300 quilos. E a ideia de flutuação mesmo, essa tela aqui, ela vai fazer uma pressão para cima. Então, as PETs vão fazer uma pressão subindo e não tem perigo. Elas não vão fugir, elas estão amarradas e encaixadas com o arame. Não tem problema algum. Essa estrutura foi aprovada pelo CREA, pelo Conselho do CREA de Engenharia. E está altamente, muito tranquilo. O inusitado é que ela é feita de garrafas PETs. E a população pode até imaginar que não vai dar certo. Mas dá super certo, nós garantimos, que vai ser uma aventura muito diferente para a cidade. Aqui é a fé na matemática e na física. Vou te mostrar aqui, que é super fácil, daqui a pouco eu te mostro também dentro. Então, faz o barulho e naturalmente as pessoas podem caminhar. Vai ter aqui um corrimão, para as pessoas se segurarem. A intervenção nasceu de uma inquietação do artista, que sentiu-se incomodado com uma especulação feita pela imprensa na década de 70 sobre o movimento messiânico nascido justamente aqui em Campina Grande e fundado pelo algodoeiro Rodão Mangueira, os Borboletas Azuis. Rodão Mangueira foi um rico comerciante de Campina Grande que teve uma revelação de São Francisco de Assis no incêndio de um armazém dele. Então, ele fundou um movimento messiânico em Campina Grande que o nome de verdade é Os Seguidores da Casa de Caridade Jesus no Outro. Essa especulação dizia que o líder do movimento, Rodão Mangueira, tentou caminhar pelas águas de açude velho, mas não conseguiu. Daí a inspiração para o título da intervenção, com Rodão Mangueira, nem Pedro afunda. Rodão Mangueira ganhou uma projeção mundial quando ele fez uma previsão no fim do mundo exatamente hoje, completa 32 anos, no dia 13 de maio de 1980, ele disse que o mundo é a Camaria. Então, por causa disso, o mundo inteiro ficou na expectativa disso e, obviamente, chamou a atenção na imprensa internacional. Um repórter argentino fez uma pergunta curiosa, disse assim, Rodão, Jesus mandou Pedro andar sobre as águas e Pedro afundou. Você andaria sobre essas águas, apontando para o açude velho, já que a matéria estava sendo gravada aqui em torno do açude. Ele disse, se Jesus me mandasse, eu andaria. Como uma ação artística, uma intervenção urbana, uma instalação, a arte só se concretiza com a participação do povo, que, na verdade, é uma arte interativa. E uma intervenção urbana desse nível, em Campina Grande, não se ouviu falar. Na verdade, eu digo que na Paraíba algo desse tamanho nunca aconteceu. Algo que vai chamar muita atenção, porque a gente pegou o principal cartão postal da cidade e está fazendo com que a população, obviamente, que acredite, tenha coragem, tenha fé na física, possa andar sobre as águas. Com a ponte, a população poderá caminhar sobre as águas do açude velho e reviver o mito de Roldão Mangueira. Eu vou ser a primeira representante da imprensa a caminhar. Dá um pouquinho de medo, é muito fundo aqui. A intervenção tem alguns objetivos artísticos, alertar para a necessidade de uma revitalização urgente do açude, conscientização ecológica e revisitar a história da cidade. O projeto teve financiamento do FIC, Fundo de Incentivo à Cultura, conta com o apoio do CREA e Corpo de Bombeiros. A partir das 16 horas, quem atravessará a ponte é um boneco gigante de Roldão Mangueira. Em seguida, os interessados em se aventurar poderá fazer a travessia. Legenda Adriana Zanotto